O GENTE BRASIL Olá patriotas, como vai? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Gutenberg Nascimento e no GENTE BRASIL de hoje, Câmara aprova o dobro da pena para corruptos que roubarem dinheiro da saúde durante a pandemia. Guia e Pajmen, PT, PSOL e PCdoB votam contra o aumento da pena. Por que será? Assista aí ao comentário de um repórter muito inteligente, é o Alceu. E agora eu converso com o Paulo Alceu. Paulo Alceu, uma boa noite para você. Boa noite, Yudiane, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Paulo, você vem acompanhando desde o início, é claro, aí de casa o ND Notícias. Nós acabamos de ver na reportagem do Cristiano, lá de Brasília, que enfim a Câmara aprovou o projeto aumentando a pena em casos de corrupção durante a pandemia. Em casos de calamidade como agora, né Paulo? Pois é, né, com os votos contrários do PT, do PSOL e do PCdoB. Eu não consigo ver ideologia nos partidos políticos a favor da corrupção. Eu não consigo ver um partido político ir contra uma punição contra corrupto. É complicado, né? É complicado de entender. É bom prestar atenção nesses três partidos. Eu vou repetir, PT, PSOL, PCdoB. Eles foram contrários a esse projeto que pune os corruptos durante a pandemia. Dobra a punição. No momento em que é colocada em votação uma punição mais severa contra os marginais do dinheiro público, essas siglas, de certa forma, protegem a criminalidade. Vocês veem algo diferente disso? É natural, né? A atitude leva a essa constatação. E como o Cristiano falou agora na reportagem dos nossos deputados federais, 15 votaram a favor, apenas o petista Pedro Czai votou contra. Numa demonstração também de que não defende penas mais duras contra corruptos. O que me passa a sensação é que o deputado Pedro Czai não representa Santa Catarina lá em Brasília. Ele representa o PT. E o PT, pelo visto, não gosta de punir corrupto. Está dando para entender. Pelo menos é a atitude que ele tomou na votação. O grande líder do PT foi condenado por corrupção três vezes até agora. Esse projeto trata da pandemia. da pandemia, dobrar, dobrar a punição durante a pandemia, que se torna mais revoltante ainda, né? Pois é, desvio de dinheiro público destinado a proteger, a proteger a saúde, a proteger as pessoas. Eu cheguei um tempo atrás, vocês devem lembrar, um tempo atrás a propor pena de morte nesses casos. Pois é... Está aí então, Maria do Rosário, o Boulos, a Luciana Santos, a Luciana Genro, o pessoal aí, o que dizer, o que dizer desses representantes desses partidos corruptos que destruíram o nosso Brasil? São ladrões e salteadores aqueles que roubam o dinheiro da nossa saúde. Estes, pela Bíblia Sagrada, já estão condenados. Porém, eles não acreditam na Bíblia Sagrada. Mas, um dia, quem sabe, a justiça brasileira fará valer o direito do cidadão e dos brasileiros, punindo estes corruptos que roubam na cara dura o nosso dinheiro para obter benefícios próprios com o dinheiro da saúde dos pobres. Revoltado com essa situação e a injustiça no Brasil, eu sou o Gutenberg Nascimento e falo de Olinda, Pernambuco, onde a vice-governadora é do partido do PCdoB. Gutenberg Nascimento. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho